Eu não quero confessar, eu sei, não quero me entregar tão fácil Mas você chega devagar com esse jeito de me olhar bem fundo Minha timidez vai embora, eu sei, eu te quero pra mim Não dá pra resistir ao teu amor, você me olha assim, baby eu vou Dois beijos só pra mim e teu sabor, não dá pra resistir, preciso ver o seu amor Nos meus olhos, nos meus sonhos, minha fantasia é ter você E quando você está aqui, tudo que eu quero é me entregar pra você Não dá pra resistir ao teu amor, você me olha assim, baby eu vou Dois beijos só pra mim e teu sabor, não dá pra resistir, preciso ver o seu amor O seu amor, o seu amor Eu sei que a força desse amor atrai você pra mim Eu vou roubar seu coração, com você é pura paixão, é pura paixão Não dá pra resistir ao teu amor, você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor, não dá pra resistir, preciso ver o seu amor O seu amor, 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 não dá pra resistir Eu não quero confessar, eu sei, não quero me entregar